O que será? Tenta adivinhar, é muito fácil, tu vais ver Estamos todos disfarçados Cada qual um fato escolheu Estamos mais que preparados Escolhe tu também o teu Mão direita está no ar, mão esquerda está no ar Todos juntos a cantar carnaval A festa da alegria está no ar Balões e cirfantinas a voar No sábado não há festa como esta É carnaval, a festa da alegria está no ar Balões e cirfantinas a voar No sábado não há festa como esta Hoje há fantasia, há muita fria O carnaval a acontecer Vem daí dançar, vem daí cantar Hoje a festa é a valer Estamos todos disfarçados Cada qual um fato escolheu Estamos mais que preparados Escolhe tu também o teu Mão direita está no ar, mão esquerda está no ar Todos juntos a cantar carnaval É carnaval, a festa da alegria está no ar Balões e cirfantinas a voar No sábado não há festa como esta É carnaval, a festa da alegria está no ar Balões e cirfantinas a voar No sábado não há festa como esta É carnaval, a festa da alegria está no ar A festa da alegria está no ar Balões e cirfantinas a voar